Acha que o PT se importa com a hashtag LulaLivre? Achou errado, otário? Pra quem não sabe, a defesa do Lula desistiu de soltá-lo. Por que isso? Porque o Lula, se ele fosse solto pelo Supremo, haveria a possibilidade do Supremo soltar realmente o Lula. Porém, ele poderia ter dito, ó, o PT, o Lula não vai se candidatar, porque o Lula tá barrado na ficha limpa. Ponto final, beleza? E esse parecer não era interessante para a nossa querida, não tão querida assim, chapa triplex. Depois da chapa Rivotril 1 e Rivotril 2, e eu vou falar a respeito dessa chapa Rivotril 2, porque quando a gente pensou que não existia ninguém que falasse mais merda que o Bolsonaro, o outro sargento metralhador é de bosta, né, o general metralhador é de bosta, solta uma dessa aí, ó. Nós carregamos dentro de cada um uma herança cultural tripla. Nós temos a herança cultural ibérica, que é do privilégio e da cinecura. Todo mundo quer se dar bem. Temos a herança cultural indígena, que é da indolência. É o índio deitado na rede e a mulher cavando lá, carregando o filho. E temos a herança cultural africana, que é da magia. Vai dar certo. Vai dar tudo certo. A mole molência, o samba, a questão melhor, a embaixadinha. Nós temos que romper esse símbolo. Mas deixa esses caras pra depois. Vamos focar aqui na nossa chapa triplex. Bom, se o Lula fosse solto pelo Supremo, e o Supremo, nesse parecer da soltura do Lula, falasse que ele não pode fazer campanha porque ele não é candidato, aí ferrava a chapa triplex. Porque todo mundo sabe que, todo mundo que é inteligente, inteligente não, todo mundo que tem um senso crítico, e que não é massa de manobra do PT, sabe que o Lula não vai ser candidato. O Lula tá barrado pela lei da ficha limpa. Ponto final, tá? Deixa de ser otário. E aí você pode achar, pô, o Senhor Horócio tá fazendo um vídeo só pra zoar com a gente, com a gente que é do PT e tal. Não, não tô fazendo isso pra zoar vocês. Tô fazendo isso pra dar uma orelhada em vocês, pra vocês deixarem de ser otário. Sai do PT, mano. Tá ligado? Sai do PT. Você não precisa ficar no PT. Sabe? Você não precisa de partido político. Eu não faço parte de nenhum partido político. Eu apenas defendo o certo. Eu defendo o povo. Eu defendo o povão mesmo. Porque eu faço parte do povão. Então, defenda isso. Não defenda partido político. Não defenda políticos. Defenda o povo. Beleza, galera? Valeu. E é isso aí. Hashtag peidei isso aí.